O momento que eu trago esses barcos, aporto esses barcos aqui nessa instituição, eu estou falando também de um momento histórico que o país viveu. Na verdade, o autor, o artista, tenta com isso trazer um pouco de seu olhar e de sua crítica sobre esse processo nosso colonial. O título dessa instalação é chamado Maqam. Maqam é uma palavra arabica que tem muitos significativos diferentes. O sentido principal significa o lugar onde vivemos. Então, representa o lugar, ou representa a nossa realidade, na verdade. É direto para o que acontece na Egipte, que é parte do todo o continente. Artistas africanos pensam, na forma como eles olham a vida, como eles representam a realidade. Em países como a Egipte, você não percebe que eles foram roubados. Mas, na verdade, as roubadas foram mais mentais após todo o que esse regime militar. Faz-se todo um sentido a presença, hoje, dessa mostra, completamente ausente de clichês e modismos. Nos últimos 20 anos, também a África conseguiu afastar-se da ideia de que tudo o que se produz na África é etnologia ou folclore, arte popular. O que eles chamam de airport art. Não é mais o caso. Então, hoje, podemos falar de arte contemporânea de verdade. Com todas as técnicas e todas as propostas estéticas que a arte contemporânea explora no mundo todo. Comparando-se muito bem com o melhor que se faz na Europa, no Brasil e nos Estados Unidos. Comparando-se muito bem com o melhor que se faz na Europa. Se inscreve-se no canal. Música